A greve dos bancários entrou hoje no vigésimo dia. A paralisação começa a prejudicar lojistas de Salvador. Gilmara saiu de casa às seis da manhã, rodou várias agências e já tem mais de três horas esperando atendimento. Desde oito horas da manhã até agora atendimento nenhum. Chega um funcionário, chega outro, mas ninguém sabe resolver o problema. As faixas de greve continuam tomando conta da entrada dos bancos. Das 1.170 agências do Estado, 1.079 estão fechadas. A greve já completa 20 dias e há 10 não há negociação, segundo o sindicato dos bancários. A categoria mantém o pedido de mais de 14% de reajuste mais benefícios. Os bancos oferecem 7% e abonam de 3.300 reais. Infelizmente os bancos silenciaram e estão apostando em que o movimento será jogado contra a sociedade. Muitas lojas estão com os caixas assim, desabastecidos. A greve também trouxe prejuízo para os comerciantes. Aqui o movimento caiu pela metade. São pessoas de muito tempo aqui nessa avenida, aqui tem vários bancos. Se o banco está fechado, ele não vem.